Música Era uma vez uma garota linda que vivia em uma terra muito distante. A mãe de Cinderela havia falecido há algum tempo. E por isso seu pai cuidava dela. Um dia seu pai se casou novamente e a vida da garota mudou drasticamente. A sua madrasta com suas duas filhas mudaram-se para a casa da Cinderela. Desde o primeiro dia que se conheceram a madrasta a tratava muito mal. Ela e suas filhas tinham muita inveja da beleza e do coração tão bondoso de Cinderela. As irmãs postiças de Cinderela não eram bonitas como ela. E além disso eram rudes e mimadas. Uma vez o pai de Cinderela teve que viajar a trabalho por um longo período. E foi quando a vida de Cinderela piorou bastante. A madrasta e suas filhas tornaram a vida da garota um inferno. Um dia, quando Cinderela estava no jardim admirando os passarinhos, sua madrasta disse A partir de hoje você vai viver no sótão. Será nossa empregada. Além disso, você está proibida de usar nossas roupas. Cinderela não sabia o que dizer. Desamparada, ela fez o que foi dito. Ela arrumou suas coisas e foi para o sótão. Depois daquele dia, Cinderela começou a fazer todo o trabalho de casa sozinha. Ela estava muito cansada. Mas nem a madrasta nem as irmãs sentiam pena dela. Limpe o chão novamente. Ainda não ficou limpo. Você não lavou a roupa. Agora não tenho nada decente para vestir. Cinderela não tinha amigos além dos ratos e dos pássaros que costumavam vir até a janela. Devido ao frio, Cinderela descia as escadas até perto da chaminé e esquentava-se perto do fogo e adormecia. Enquanto isso, os dias passavam. Um dia na cidade, um anúncio foi feito pelo reino. Nosso príncipe fará um baile hoje à noite no castelo. Todas as mulheres presentes serão candidatas a se casarem com ele. Assim que as irmãs souberam do evento, correram para casa e contaram à mãe. Você serão as garotas mais bonitas do baile. O príncipe casará com uma. Assim todas nós vamos viver no palácio, não é mesmo? Vamos comprar vestidos e sapatos novos para vocês, garotas. Vamos, é hora de ir às compras. A madrasta e as irmãs saíram de casa. Ouvindo tudo o que foi falado com uma cara triste, Cinderela ficou ali parada e observou. As preparações continuaram por dias. Ambas as irmãs tinham vestidos feitos à mão. Todos os dias elas iam na frente do espelho e diziam a si mesmas, Seremos as garotas mais bonitas do baile. Finalmente, o grande dia chegou. As irmãs haviam acordado bem cedo naquela manhã e ligaram para Cinderela. Cinderela, Cinderela, venha logo aqui! Onde você estava? Depressa, prepare o nosso banho. Cinderela ajudou suas irmãs a se prepararem. Ai! Escove devagar, senão ele vai ficar todo quebrado. E finalmente, todos os preparativos para o baile haviam terminado. Vocês estão lindas, meninas! Muito lindas! Cinderela criou coragem e perguntou à sua madrasta. Posso ir ao baile com vocês? Quem? Você? Sim, disseram que todas as garotas estavam convidadas. Esse é o seu vestido de baile? O príncipe está procurando uma esposa e não uma empregada feia como você. Vamos lá, garotas! Não vamos nos atrasar para o baile. E você, Cinderela, termine todo o trabalho antes de ir para a cama. Sua madrasta e suas irmãs foram para o castelo. E sozinha em sua casa, Cinderela começou a chorar. Por que eu não posso ir ao baile também? Se meus pais estivessem aqui, nada disso teria acontecido. Bem naquele momento, uma luz muito brilhante apareceu. A princípio, Cinderela não entendeu o que era. Ela estava olhando para a luz. Então, de repente, uma bela fada apareceu. Minha linda Cinderela, não chore. Você também irá ao baile no castelo. Cinderela não podia acreditar no que via. Ela perguntou em choque. Eu vou? Mas e essa roupa feia? Não se preocupe. Eu estou aqui para te ajudar. Agora me traga uma abóbora e sete ratos. Cinderela não conseguia entender por que ela queria essas coisas, mas foi atrás. Primeiro, ela foi para a cozinha e pegou uma grande abóbora. Então, ela foi para o sótão, pegou seus amigos ratos e desceu novamente. Com sua vara mágica, a fada transformou a abóbora em uma bela carruagem de cavalos. Então, ela se virou para os ratos. Um deles se transformou no cocheiro. E os outros seis se transformaram em belos cavalos brancos. Espantada como estava, Cinderela olhava para a carruagem de cavalos que a fada fez. Quando ela tocou com a varinha mágica, o antigo vestido da Cinderela se transformou em um lindo vestido de baile. E os chinelos em seus pés se transformaram em lindos sapatos de vidro. Eu pareço uma princesa! Agora é hora de ir ao baile. Mas não esqueça, você tem que estar de volta à meia-noite. Porque nesse horário, tudo voltará a ser como era. Cinderela ouviu a fada com muito cuidado. Então, ela pulou em sua carruagem e começou a ir em direção ao castelo. Sua carruagem hipnotizante parou em frente ao castelo. Quando Cinderela entrou pelas grandes portas do salão de baile, todos olharam para ela. Ela estava tão linda e elegante. Sua madrasta e até mesmo suas irmãs não podiam parar de olhar para esta bela dama. Elas, claro, não poderiam reconhecê-la. De repente, o príncipe apareceu na escada. Cinderela realmente se destacou entre todas as jovens mulheres do baile. O príncipe se apaixonou à primeira vista por essa linda jovem. Com todo mundo observando curiosamente, ele começou a descer as escadas e lentamente se aproximou dela. As irmãs estavam muito animadas, porque o príncipe estava vindo em direção a elas. Oh, ele irá me escolher. Não, eu serei a escolhida. Mas o príncipe passou reto e parou na frente de Cinderela. Jovem e linda senhorita, gostaria de dançar essa música comigo? Cinderela aceitou. O príncipe e a Cinderela começaram a dançar entre os olhares curiosos de todos os convidados. Cinderela foi tão cativada pela música e pela dança, que ela sentiu como se ela e o príncipe fossem os únicos no salão de baile. Eles dançaram sem parar a noite toda. E a Cinderela não viu o tempo. E então o grande relógio chamou a atenção. Era quase meia-noite. Naquele momento, Cinderela lembrou-se do aviso da fada. Você tem que estar de volta à meia-noite, porque nesse horário tudo voltará a ser como era. Em pânico, Cinderela começou a correr e deixou o príncipe para trás. Quando ela estava descendo as escadas do castelo, ela deixou cair um dos sapatos, mas ela nem sequer teve tempo de voltar e recolhê-lo. Quando ela correu mais longe, o relógio bateu meia-noite e tudo voltou a ser o que era antes. Quando o príncipe saiu atrás dela, ele viu o sapato na escada. Encontre a dona deste sapato. Nem que você tenha que buscá-la entre todas as mulheres do reino. Encontre-a! Cinderela chegou em casa sem fôlego e foi direto para o sótão. Ela começou a pensar na noite que teve com o príncipe. Ela sabia que não tinha chance, mas ainda assim ela havia se apaixonado por ele. Era quase impossível para o príncipe encontrá-la ou mesmo reconhecê-la. Os soldados do príncipe foram de porta em porta para todas as casas do reino e procuraram a jovem dona do sapato. Mas o sapato não se encaixava em nenhuma dessas garotas. No final, os soldados do príncipe vieram na casa da Cinderela. Cinderela ficou muito feliz de ver a carruagem do rei na frente da casa. Estava prestes a sair do quarto quando sua madrasta apareceu na porta. Aonde você pensa que está indo? Você quer experimentar o sapato também? Com uma risada sarcástica, a madrasta trancou a porta do sótão. Não! Por favor! Abra a porta para mim! Que patético! O que um príncipe teria em comum com você, que é uma empregada? Os homens primeiro deixaram a velha e a magra irmã experimentar o sapato, mas era pequeno demais para os pés delas. Olha que pés mais lindos que eu tenho! Então a irmã gordinha mais nova experimentou o sapato, mas o pé rechonchudo nem entrou. E se a gente tentar calçar no meu outro pé? O que quer que elas fizessem simplesmente não funcionava. E finalmente, a última tentativa da Cinderela foi correr até a janela, mas era muito alta. Então ela começou a chorar. Ao vê-la chorar, seus amigos ratos se aproximaram dela. Minha madrasta me trancou, mas ela deve ter a chave. Um dos ratos escorregou por baixo da porta e desceu as escadas. A madrasta estava na porta com os soldados do príncipe. Por que você não vem amanhã? Hoje elas estão um pouco cansadas, os pés devem estar inchados. O camundongo pulou na saia da madrasta e tirou as chaves do bolso e correu para o andar de cima. Ele deslizou as chaves embaixo da porta. Cinderela ficou muito feliz quando viu a chave. Abrindo a porta, ela correu mais rápido que pôde. Ah, mas como? Como você escapou? Por favor, pare, não vá. Eu quero experimentar. A madrasta e suas duas filhas começaram a rir histericamente. Quietas! É uma ordem do príncipe. Que todas as mulheres do reino provem esse sapato. Quando a Cinderela experimentou o sapato, todos ficaram em choque. Ele encaixava perfeitamente. Senhorita, você é a dona desse sapato? Cinderela confirmou. Por favor, venha ao palácio conosco. Cinderela foi ao castelo com os soldados do príncipe e eles a levaram até ele. Quando ele olhou em seus olhos, o príncipe sabia que era ela quem havia dançado com ele naquela noite. Ele segurou suas mãos e disse Finalmente te encontrei, minha princesa. Gostaria de se casar comigo? Com os olhos marejados de felicidade, ela aceitou a oferta do príncipe. Eles se casaram e viveram felizes para sempre. Música Música Legenda Adriana Zanotto